Fala família, tudo bom? Olha só, eu tô aqui de Downtown, Kinko Downtown 300 Essa barca aqui, cedida pela Guimarães Motos Vou passar alguns dias com ela Passar aí, test ride, review Muito em breve vocês vão acompanhar aqui Eu já tinha feito um review e o test ride dela Mas foi rápido, né? Agora eu vou ficar alguns dias com essa moto, com essa scooter E passar aí as minhas impressões mais aprofundadas E aí é o seguinte galera, queria aproveitar pra convidá-los dia 31 de agosto Farei meu primeiro encontro com os inscritos aqui em Salvador Lá na KM Motoshop Acabei de sair de lá, tava batendo um papo com o Kari e o Vitor Beijão pros dois Conversando muito, muitos planos, muitas ideias Maravilha, viu? E dia 31 estarei lá, a partir das 9 da manhã Estarei lá, até uma da tarde Trocando ideia com vocês Vamos tomar um café da manhã De primeira Oferecido pela KM Dia 31 de agosto, sábado Beleza? Então conto com vocês lá na KM Dia 31 Estarei lá pra gente bater papo Trocar ideia Contar pra vocês também os meus planos Com o projeto com Motoka Cruzando fronteiras A nossa viagem pra Patagônia Então vocês vão Trocar ideia comigo Tá? E aí galera, é o seguinte Vamos conversar Sobre esses últimos vídeos que eu tenho feito Sobre Yamaha Sobre Honda Eu tenho recebido muitas críticas positivas Tenho ficado muito feliz Com os inscritos comentando A galera Finalmente aí Muita gente entendendo aí Que eu não Não puxo sardinha pra ninguém E que na realidade Eu gosto das duas marcas Eu não tenho nada contra Eu acho que Teve um inscrito meu que colocou Quem critica é porque gosta É porque se importa Então é isso mesmo Eu critico muito a Yamaha Chamo carinhosamente Picolé de chuchu Assim como eu chamo A onda de asa de frango Eu me sinto um comedor De asa de frango Nato Até porque eu tenho Uma asa de frango Inclusive uma das melhores Asas de frango Que já foi produzida Que é a CB450 Motão Então eu sou sim Um comedor de asa de frango E sou um chuchu lover Porque já tive a Yamaha E vou ter uma Tracer GT Todo mundo sabe Que eu estou Num consórcio De uma GT E eu quero dizer Pra vocês o seguinte Não adianta galera Vocês ficarem sendo fanboys Tá Fanboy hoje É uma profissão Não remunerada Então não adianta Você reclamar Quando eu critico Uma XRE Tem gente que fica Muito chateada Quando eu critico Uma XRE Eu já critiquei Até mais antes Em vídeos antigos O pessoal me xinga bastante Fica bem irritado Tem gente que Até porque eu falei mal Da BMW G310GS Que eu disse Que não vale a pena Teve um inscrito Que se chateou bastante Provavelmente Provavelmente não Com certeza Ele tem uma BMW G310GS Eu vi na foto Até do perfil dele Ele tem Ele fez vários comentários Dizendo que eu não entendo nada Que eu não sei de nada E eu sempre deixo claro Que os meus reviews Os meus pontos de vista Eles são a minha opinião E aí cada um respeita A opinião do outro É isso que está faltando hoje Na sociedade É respeito É Saber dialogar Saber respeitar a opinião adversa A opinião do outro Então é isso Acho que o pessoal que compra a moto Fica bem chateado De pensar Pô, eu não fiz um mau negócio O cara fica puto Porque A gente diz que a moto É um péssimo negócio Porque a moto não vale a pena Aí o cara fica pensando assim Pô, eu não vou deixar o cara Ficar me esculhambando Porque acha que eu fiz um mau negócio Faz sim Eu acho que fez Não acho que vale a pena Aí é a opinião minha Eu acho que Eu não acho que vale a pena Você pagar 26 mil Sei lá 23, 24 Uma BMW G310GS Acabamento excelente Tá A moto é excelente Mas não vale Pô A moto monocilíndrica Pô Não vale Com o mesmo preço Você pega uma Versys Que é muito mais moto E é isso que eu digo Você que vai pagar 22 mil no XRE Não faz isso Não vale Agora Se conseguir pagar menos Sei lá 20 Pô, beleza Agora pagar 22 Tem lugar aí Aqui no Brasil Que tá custando 22 mil Não vale, galera Então o que eu quero dizer Pra vocês Nesse vídeo curto É que Não seja fanboy Cara Um fabricante Ele caga pra você Ele não tá nem aí pra você Ele não sabe nem que você existe Até a gente Que é produtor de conteúdo O fabricante Ele tá cagando Então imagina você Zé Ruela Que comprou uma moto E briga E xinga E procura confusão E cria treta Com outros inscritos Só porque o cara Criticou a marca Que você comprou Ou o modelo de moto Que você comprou Cresce, cara Não briga por causa De marca nem de moto Não Larga de ser fanboy O fabricante Não lhe dá um centavo Muito pelo contrário Ele quer que você Gaste com ele Então se liga Não vale a pena, tá Goste de moto Não de marca Não vale a pena Você gostar Da marca Até porque as marcas Elas variam muito Os seus modelos Tem modelo que tá bom Tem modelo que não tá Você não vai ficar Só comprando aquele modelo Mesmo que esse modelo Tenha uma mudança Ou saia de linha Você vai continuar Na marca Só porque a marca É a tua favorita Não Às vezes a outra marca Tem uma opção melhor Tá Se liga aí Você que é fanboy Se liga Acorda pra vida Tá bom Deixa aí seu comentário Você que é um fanboy Você que não gosta De fanboy Ou você que já foi um fanboy E hoje caiu na realidade Deixa aqui seu comentário Deixa aí sua experiência Tá bom Não se esqueçam De se inscrever No canal De dar seu like E de se inscrever E de participar Das rifas Participe das rifas Do canal Tô rifando um monte de coisa Vai lá Vai lá Acessa E participe Tá Vale a pena Beijão galera E até amanhã Valeu E aí E aí Amarra E aí Amarra Com seu ronco Violento É a motoca do momento Que eu dirijo Que eu dirijo em disparada Esta máquina é forte Roda no globo da morte E topa qualquer parada Que eu dirijo em disparada E aí Amarra Com seu ronco Violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Que eu dirijo em disparada E aí Amarra E aí Amarra Com seu ronco Violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada No asfalto Na estrada Está sempre em disparada Com sua ronco Com sua cilindrada E aí Amarra E aí Amarra Com seu ronco Violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada E aí Amarra E aí Amarra Com seu ronco Violento Amarra E aí Amarra